E aí pessoal, eu sou Leonardo Santana e sejam bem-vindos a mais um vídeo de Pixelzone E.O. Onde dessa vez eu trago mais um update da Bandeiruna do Brasil. E como vocês podem ver, que diferença, hein? Deu um pulo do gato a Bandeiruna do Brasil, teve um grande avanço. E isso por causa daquele vídeo que eu mostrei pela primeira vez, o retorno dos andamentos dos trabalhos nessa Bandeira. E eu tive um contato agora há pouco com o Roberto, que foi ele que criou esse link do Discord oficial do Brasil. E ele disse que no vídeo que... Logo depois quando eu tinha lançado o primeiro vídeo da Bandeira, no mínimo tinha umas 20 pessoas reunidas já trabalhando na Bandeira. Mas ontem, esse número subiu pra 100. Conseguiu umas 100 pessoas e ficou com 120. E agora tá com mais de 160. Isso é realmente fantástico o que aconteceu. Tudo isso por causa do vídeo que eu mostrei do andamento da Bandeiruna do Brasil, que tinha sido retornada ativa. E agora olha só, como está ela nesse exato momento. Eu vou até colocar uma comparação daquele print da Bandeira Tiga com essa bandeira nova aí pra vocês verem que diferença foi do primeiro vídeo pra cá. E como vocês podem ver, a bandeira está com alguma parte quase completa, como por exemplo, a parte de cima aqui do círculo, como vocês podem ver, é a que tá quase completa. Falta terminar essa parte aqui ó, de azul, como vocês podem ver. E aqui no círculo ó, as estrelinhas já estão prontas, como vocês podem ver. A frase em Ordem e Progresso também está pronta, como vocês podem ver. E agora aqui ao redor da Bandeira do Brasil está começando a ser um pouco mais espalhada. Como por exemplo aqui, tá espalhando um pouquinho mais de pixel por aqui. Aqui no meio também um pouquinho mais. E já tá começando a mexer os pauzinhos ó. Aqui tem um pouco mais agora. Se não me engano aqui não tinha tanto assim no primeiro vídeo. Aqui na parte da lozame tá colocando um pouco mais, como vocês podem ver. Eu vou descendo aqui um pouquinho mais pra vocês enxergarem algumas espalhadas de pixel ó. Aqui não tem quase nada praticamente, só tem umas zoeirinhas aqui ó. Mas... Olha só, que diferença. É, a Bandeira do Brasil tá sendo trabalhada a beça. É que agora durante a noite todo mundo acha que deu uma parada por aí. Mas eu gostaria de saber agora. Se você ainda está continuando a trabalhar nessa Bandeira. Ou se você é novo que entrou no link do Discord da Bandeira do Brasil recentemente. Comenta aqui nos comentários se você está trabalhando lá a partir de hoje. Se você por acaso entrou no link do Discord do Brasil hoje e está trabalhando, ok? Então é isso aí gente. Qualquer coisa eu fico de olho aqui pra trazer mais updates da Bandeira do Brasil. E vamos nessa. Vamos terminar essa Bandeira o mais rápido possível. Porque... Às vezes o impossível se torna o possível. E queremos que essa Bandeira do Brasil esteja completa de uma vez por todas. Porque... Deixar ela abandonada por muito tempo é muito ruim. Então vamos aí... É... Terminar essa Bandeira de uma vez. E eu vou deixar o link de novo do Discord da Bandeira do Brasil pra vocês no link da descrição. Se inscrevam lá no link do Discord. A mesma coisa vocês se inscrevam aqui no canal. No grupo do Facebook. E no nosso Discord da UDN. E não se esqueça de deixar o like e compartilhar o vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal, seja muito bem-vindo. Nos ajude a progredir ainda mais esse canal na nossa meta de chegar a 10 mil inscritos. Um grande abraço a todos. Aqui é o Leonardo Santana dizendo até a próxima.